o Brasil ou não que é que é bom para pegar a língua dois conceitos que você gosta e três esqueça a motivação motivação é aquela coisa hoje tem que ter disciplina bota na cabeça que tem que saber confiar que você vai entregar você vai entregar para as pessoas entregue fazer um curso se propôs a ser um designer 3D moderador 3D animador 3D e termine de disciplina disciplina mas isso é nunca tudo que aprender você tem que ter disciplina aí você tá comprando assim a gente que é artista eu comecei com arquitetura eu sou designer um pouco mais técnico é o meu perfil mas eu era muito na parte da inspiração da motivação eu tô afim de desenhar uma coisa assim eu desenhava aquela coisa assim sabe tava instigado com o jogo aí eu desenho só naquele jogo assim e a pergunta é assim né tipo você vai você vai trabalhar para uma empresa e tem uma demanda de trabalho você vai vender seu trabalho vai vender seu tempo então motivação que bom que você tiver motivado tanto melhor né mas você vai com gás vai com garra assim tudo mais disciplina é tipo senta a bunda na carreira na cadeira e estuda termina o curso que tem que estar fazendo termina o curso de fazer não perfeito é pois era que tipo ninguém tá motivado o tempo inteiro né E eu acho que o que o que muda o quanto que você consegue progredir na carreira o que que você faz nos dias que você não tá motivado né se é o dia que você joga tudo por alto não faz nada ou se é o dia de tu senta a bunda e cara beleza às vezes motivado você faria aquilo em duas horas e como você tá sem saco você fez em oito mas você fez né você progrediu e assim por diante entregou isso tá coisa uma coisa que eu percebi também que o mesmo desmotivado quando eu sento mesmo que demore para engrenar mas tipo quando eu começo a ficar lá no flow né ficar no fluxo da 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 fluxo criativo aí engrena engrena posso estar desmotivado para começar mas para terminar eu vou voltar motivando porque eu tô fazendo sabe e aí curtiu esse corte então não deixa de assistir o bate-papo completo clicando aqui nesse vídeo de cima ou então se você quiser ver alguma coisa relacionada a esse tópico se você tá interessado nisso eu recomendo que você veja este vídeo aqui de baixo